Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Estamos aqui então com o Guaranha, diretor aqui da UERGS, vai falar um pouquinho sobre as rematrículas, sobre as matrículas na realidade e o pessoal também que tem que fazer rematrícula, porque tem um prazo, né Guaranha? Boa tarde. Boa tarde, a nossa ideia é chamar atenção para as pessoas que existem vagas ainda na UERGS aqui em TAPES, tanto para o curso de administração quanto para o curso de bacharelado em gestão ambiental. Então, essas matrículas, elas vão até agora sexta-feira, dia 1º. Então, nós estamos fazendo, assim, chamando a atenção de todos para que aqueles que têm interesse em fazer um curso de qualidade absolutamente gratuito, 100% gratuito aqui em TAPES, que busque seus documentos e venham até sexta-feira à noite, até às 20 horas de sexta-feira, fazer a matrícula aqui na unidade. É importante ressaltar de que a condição para que a matrícula seja realizada é o ENEM, só que não o ENEM somente de 2018. Nós estamos aceitando o ENEM em 2018, 2017, 2016 e 2015. Então, qualquer aluno egresso nesses anos que realizou, ou não, ou egresso anterior, mas que realizou o ENEM nesses quatro anos, podem vir com a sua nota do ENEM, com suas documentação, título de eleitor, documentação e o comprovante da realização do ENEM com a sua nota. Com isso, pode fazer a matrícula aqui. E a semana que vem, nós estaremos divulgando os classificados. Então, existem ainda hoje a quarta, quinta e sexta-feira até à noite, para que todos aqueles que tenham interesse em fazer os cursos, que venham fazer, porque é importante para a qualificação das pessoas, para a qualificação da cidade e do nosso estado e também do nosso país, é claro. E aqui, durante o dia, qual é o horário que fica de funcionamento, de que hora até que hora, o pessoal poder vir? Nessa semana agora, nós estamos abrindo às oito da manhã e fechando às oito da noite. Então, assim, o horário tem talvez um intervalo do meio-dia, um intervalo de almoço ali, mas fora isso, durante a manhã e durante a tarde e início da noite, tem gente à disposição aqui na secretaria para dar orientações ou mesmo já para fazer a inscrição, quem trouxer a documentação. A documentação está toda no site, quem tiver interesse pode procurar no site as documentações necessárias, mas basicamente é documentação de comprovante de residência, documentação título de eleitor, etc, etc. Mas na dúvida, eu recomendo que vocês olhem o site e venham aqui o quanto antes, porque ainda tem algumas vagas e a gente está esperando completar essas vagas para que a gente inicie o ano 100% de alunos e que a gente tenha um ano excepcional em termos de aprendizado, em termos de atuação aqui na região. Tem data de início de aulas já? As aulas começaram no dia 11, dia 11 depois do carnaval. Então, na primeira e segunda-feira após o carnaval, então todo mundo brinca o carnaval, faz a inscrição antes do carnaval, brinca o carnaval e na outra semana começa a estudar. É importante salientar, o curso de administração é no turno da manhã e o curso de gestão ambiental é no turno da noite. Então, obviamente, tem uma limitação aí para aqueles que querem fazer a administração, mas a gente sabe que tem pessoas que têm ainda a possibilidade que vêm fazer a inscrição e também no bacharelado de gestão ambiental, toda noite, de segunda a sexta, tem aulas aí para dar sete às dez e meia da noite.